Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, amores, vim trazer pra vocês a sua maior, sua melhor oportunidade pra você alavancar suas vendas, inovar o estoque de vocês, comprando, revendendo direto do fabricante. Falo pra vocês da Que Bonita, a Que Bonita trabalha com bores feminino em suplex, fica no valor de R$12,00, aqui é o BBB, bom, bonito e barato, só que R$12,00 é varejo, atacado, vai sair a R$10,00, amores. Somente isso, gente, isso é preço pra vocês correrem, não perder tempo e já estocar a loja de vocês, qualquer modelinho de bores pra atacado vai sair a R$10,00, todos eles são em suplex, mercadoria de muita qualidade, uma variedade enorme de modelos, de cores. E lembrando aqui pra vocês, que são atacadistas, que compram em quantidade bem maior, o pacote com 100 peças sortidas vai sair a R$9,00 a unidades. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é preço pra vocês correrem e já estocar a loja de vocês, mercadoria de muita qualidade, a entrega deles é super garantida, eu já mostro eles aqui já faz muito tempo, há um tempo já que eu mostro aqui a Que Bonita, e eles enviam pra todo lugar do Brasil e o mundo, tem ponto físico, tem Instagram da loja, eles tem ponto físico no Calçadão Miguel Arraes, certo? Tem o Instagram da loja também, use Que Bonita, pra vocês irem lá acompanhar, seguir baixando o perfil da loja, eles ficam no Calçadão Miguel Arraes, Setor Branco, Rua M, Box 86 e 87. Tem o Instagram, como vocês viram, arroba use Que Bonita, e o WhatsApp de venda é 819-9418-7886, então não perde tempo, gente, vem chocar a loja de vocês, porque isso aqui é oportunidade, isso aqui é preço pra você levar pra sua loja e lucrar 100% em cima de cada peça, porque Boris não atacado por R$10,00, E vocês que são atacadistas, comprem em quantidade maior, 100 peças surtidas, vai sair a R$9,00 a unidade, então corre pra adquirir, não percam mais tempo, repasse esse vídeo já pra outras pessoas, amigos, amigas, porque o que é bom, a gente tem que repassar pra outras pessoas também, curta o vídeo, não esquece, deixa seu comentário e até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!